Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar hoje de uma história incrível, certo? Uma garota estava tarde da noite andando por uma viela quando, de repente, vamos lá, era num domingo à tarde, A Jéssica, essa personagem, sem ter nada para fazer, resolveu pegar o celular dela e combinar com as amigas dela para fazer alguma coisa naquele domingo, sabe? Aquela tardezinha de inverno, resolveram se reunir e foram para a casa de uma delas. Aquele friozinho, aquele chocolate quente, um bom vinho, imagina aí essa resenha como é que ficou. Aquele papo gostoso, papo vai, papo vem, né? As meninas colocando seus papos em dia, sabe? Aquele papo bem animado. E a Jéssica acabou perdendo a noção da hora. Quando olhou no seu relógio, meu Deus, mal se despediu das amigas e saiu correndo para casa. Ou seja, ela morava num bairro muito distante. E, na verdade, nesse bairro, eu vou falar para você aqui, é muito perigoso, certo? Então, ela morava nesse bairro um pouco afastado, né? E tinha que fazer uma caminhada sozinha. E era tarde da noite. Na verdade, depois de um certo horário, era um tanto quanto muito perigoso, pois para ir até a sua casa, ela deveria passar por uma viela muito escura. Então, no caminho, ela já foi orando. Ou seja, quando chegou bem no começo da viela, ela viu uma pessoa ali na ponta, encostada no muro. E havia um sujeito muito esquisito ali encostado. Foi então que ela juntou as mãozinhas dela e clamou com muita força, dizendo, que o Senhor, no Salmo 34, versículo 7, o Senhor promete que os teus anjos serão sentinelas daqueles que o temem. Então, já lhe agradecendo a Deus, porque sei que já está enviando um dos seus anjos para me proteger e me livrar de qualquer tipo de perigo. Quando ela acabou de fazer e de clamar a Deus, instantaneamente, uma sensação de reconfortante, de tranquilidade e segurança envolveu a Jéssica. Ela sentiu como se alguém estivesse andando ao lado dela. Apertou o passo e foi confiante. Quando chegou no final da viela, passou pelo homem e o homem chegou, olhando para ela, assustado. E ela começou a chegar em casa com segurança. Só que no dia seguinte, bem cedo, ela estava lendo o jornalzinho, aquele jornalzinho de bairro. E ela estava lendo quando ela viu a notícia de uma garota que havia sido roubada, fortemente agredida na mesma viela, no mesmo dia, apenas alguns minutos depois que ela havia passado por ali. Super assustada, ela agradeceu na mesma hora a Deus pelo livramento, que foi um livramento, mas ao mesmo tempo ficou sensibilizado pelo drama da garota, que agora estava em coma no hospital e sentiu-se no dever de ir até a delegacia e passar as características do criminoso que ela havia visto. Se passou um, dois dias e o delegado entrou em contato com a Jéssica, solicitando para que ela voltasse na delegacia, a fim de fazer o quê? O reconhecimento do suspeito. E ela, sem pensar duas vezes, foi na hora, fez a identificação. Entendeu? Foi e fez essa identificação com total certeza e confiança e o sujeito acuado acabou confessando o crime. O delegado agradeceu a coragem da moça, mas antes dela, antes dela ir embora, ela pediu o seu delegado, né? Será que o senhor poderia me fazer um favor? Mas é claro, eu estou aqui, né? Curiosamente, eu queria saber por que ele não me atacou e sim atacou a garota que passou logo depois de mim. O delegado fez exatamente essa pergunta ao sujeito. E a resposta que ele percebeu não fez muito sentido aos policiais, mas deixou aquela garota impactada. Ele disse, Ó, doutor, aquela moça loira que passou primeiro, por que eu não ataquei? Ela não estava sozinha não, doutor. Ao lado dela tinha dois sujeitos altos e fortes, vestidos de branco, do pé à cabeça, por isso que eu não mexi com ela. Eu, hein? Nunca subestime o poder das promessas de Deus. Muitos de nós somos craques em viver falando dos nossos problemas a Deus. Mas ali na Bíblia, Isaías, nós, né, disse que para colocarmos Deus em memória das suas promessas, quanto enfrentamos dificuldade, provações, momentos de dor e de angústia e de medo. Uma das melhores coisas que podemos fazer é saber qual é, né, encontrar uma promessa nas Escrituras e lembrar a Deus sobre ela. Deus pode, de repente, por um motivo ou outro, não entender de forma exata o que você pedir em oração, mas as promessas dele é 100% fiel. Enquanto ele vê alguém orando de modo ousado, e os anjos do Senhor vai a trabalhar, vai no trabalho, favores são liberados, correntes são quebradas, qualquer feitiço em vez de olho gordo é quebrado na mesma hora. Então, este hoje é o meu convite para que você, daqui para frente, foque, não nos problemas, mas nas promessas de Deus. E é assim que você verá, não apenas eu, né, não apenas eu, é, o protegendo, não apenas acelerando os seus sonhos, mas te levando além e cima de todos eles. Gostou desse vídeo? Compartilhe! Marque seu amigo, marque sua amiga. Estou muito feliz em fazer esse vídeo para você. Fique com Deus!